No Projeto Amar, os dias são assim, com muita brincadeira, esporte, atividades educativas. E aqui, todo mundo tem sua atividade preferida, tá? Vôlei. Você joga vôlei? Jogo. Joga a bola. Você joga a bola bem? Uhum. Quando você não vem pra cá? Como é que é o dia quando você não vem pra cá? É ruim. O Projeto Amar é uma instituição filantrópica que acolhe cerca de 120 crianças e 90 famílias em situação de vulnerabilidade social. É um lugar aconchegante para crianças e adolescentes ficarem no contraturno escolar. Para eles estarem aqui, como é um contraturno, eles têm a obrigação de estar estudando, né? Porque não podemos acolher uma criança também que não tem o objetivo do estudo maior. Porque aqui, não sendo escola, mas é um apoio maior que nós temos e podemos tirá-los da rua num horário que eles poderiam estar em casa fazendo coisas erradas, né? Então, eles estarão aqui nesse contraturno. Com certeza, é bom demais, né? O objetivo não é só garantir que as brincadeiras sejam saudáveis e as mais divertidas. O projeto vai além. Aqui, as crianças e adolescentes recebem todo o suporte necessário para terem um bom desempenho na escola e, principalmente, um futuro longe do crime e das drogas. A gente brinca, aprende algumas coisas, às vezes a gente faz tarefa, às vezes a gente sai para os passeios, é legal. E você gosta de mim? Sim. A dona Maria Francisca é prova do quanto o projeto faz diferença na vida das famílias. Primeiro, porque o próprio marido dela ajudou a reguer estas paredes. Além disso, os filhos e os netos dela frequentaram o projeto até a idade permitida. Hoje, apenas um neto vem todos os dias. Ela nem imagina o que seria do futuro da família se não fosse o projeto Amar. Recebi doação, cesta básica, né? Sempre tudo que vinha era doação de roupa para os meninos, calçado. Então, a gente, tudo isso a gente teve. E essa doação faz diferença? Muita diferença. Ajuda e muito. Uma ajuda muito grande. O projeto Amar sobrevive de doações feitas por voluntários. Mas boa parte vem principalmente da educação adventista, parceira da campanha natal para todos da Record TV Goiás. No sentido amplo, eu posso dizer que nós temos alguns projetos definidos, por exemplo, aqui o projeto Amar. E também ela ajuda como um todo. Como, por exemplo, as crianças e alunos, adolescentes em sala de aulas, eles têm alguns projetos definidos durante o ano, onde, por exemplo, eles ajudam a construir uma casa de alguém, eles ajudam a uma família que está passando por alguma necessidade, a lar de idosos, de crianças e adolescentes. Então, assim, é uma gama de projetos onde a educação adventista atende. Você também pode ajudar a transformar o Natal destas crianças. As doações podem ser feitas até o dia 8 de dezembro, na sede da Record TV Goiás, ou nos pontos de coleta dos parceiros. Os alimentos são entregues sempre antes do Natal. E fazem toda a diferença para as famílias. Que diferença que faz? Porque penso também, de repente, como uma família hoje em dia tão carente que não pode comprar uma coisa, um alimento melhor para essas crianças, né? E você pensa que uma família aqui é uma família de 4, 5, 6 crianças. Só que, às vezes, nós temos crianças, famílias que têm 3 crianças aqui e os outros também, né? Aqui eles recebem essa alimentação e os outros. E chega no final do ano, nós como cristãos devemos ter, sim, e se temos essa oportunidade de ajudá-los, é um objetivo que se tem também do projeto dentro disso aí. Esse projeto Amar aqui faz toda a diferença. O projeto Amar, ele serve até para ponto de referência. Eu moro em frente ao projeto Amar. Então, ele faz toda a diferença.